Mais cedo nós recebemos um e-mail da Play Art com o pôster que você está vendo aqui do lado e também o trailer legendado do filme Expresso do Amanhã. O trailer é esse que você está vendo aí na tela. E o filme é estrelado pelo Chris Evans, que é o Capitão América, a Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, John Hurt e Ed Harris. E é o seguinte, cara, segundo alguns veículos internacionais que já assistiram o filme, como a Rolling Stone, a IGN e Variety, o filme é sensacional. Segundo alguns deles, o melhor filme de sci-fi do ano. Só que é o seguinte, cara, esse ano nós já tivemos pelo menos dois filmes que são muito legais de sci-fi, cara. Que são o Mad Max Estrada da Fúria e o Tomorrowland, que estreou na quinta-feira, que é incrível. Então, cara, será que Expresso do Amanhã vem aí para brigar pelo título de melhor filme de sci-fi do ano, cara? Porra, meu irmão, contra Mad Max e Tomorrowland, essa porrada vai ser boa, hein, cara? O bicho vai pegar. Tem que ser muito bom esse tal de Expresso do Amanhã aí para ser considerado o melhor filme de sci-fi do ano com esses de adversário, meu amigo. Pode crer que a briga vai ser boa. Se curtiu o vídeo, compartilhe. Não deixe de inscrever nosso canal e nem da nossa fanpage no Facebook. A gente se vê amanhã.